Oiê, eu aqui passando para dar meu abraço, minha gratidão e dizer assim como foram bons os anos que eu tive no Instituto Cinco Elementos, com uma equipe tão primorosa, com as meninas, a Mônica, a Mônica e a Minca, que foram grandes professoras, além de colegas em muitas aventuras e desaventuras pela questão ambiental. Posso dizer que foi uma grande abertura para mim da questão socioambiental, da formação da cidadania planetária. Então foram quatro anos de atividade bastante dentro do Instituto, um ano na trilha Radical Verde, lá no Parque de Ibirapuera, e mais três anos depois na trilha Morumbi Verde, lá na Fundação Maria Luísa Oscar Americano, onde obviamente pude praticar demais o fazer ambiente pelas palavras, pelas atitudes, pelo gesto amoroso. Então meu muito obrigado gente, gratidão a todo mundo que fez parte dessa trajetória, que fez parte do Instituto, que obviamente trouxe muita energia para que essa questão socioambiental estivesse no patamar em que está hoje, com a devida importância e a devida resistência a tudo que acontece. É isso. Parabéns por tanto tempo de vida e muito obrigado pelo nosso convívio.